Música Música Fecha os seus olhos Soberano e inferno, Deus fala, que salvador jantos no Deus Graças para que temos a Ti, Senhor Pelo primeiro e médio a qual o Senhor nos concedeu, Senhor De tirarmos, Pai amado, alguns minutos de adoração e de água Pai, creio, Pai amado, Pai querido, com os Teus ouvidos, Pai Estão, Senhor, inclinados, Senhor, sobre o nosso glória Queremos rogar, Senhor, da Tua graça, Pai, em nosso meio Rogar, Pai amado, da Tua doce presença, Pai, em nosso meio Senhor, continua, Papai amado, em nosso meio Continua, Papai, a passear, Senhor, no meio desta igreja, Senhor Recebe também, Papai amado, Pai querido, os louvores que serão e doados a Ti, Senhor Receba, Papai amado, a ministração da Tua palavra, Senhor Receba a adoração da Tua igreja, Pai, nesta noite E que a nossa adoração, Senhor, possa, Pai amado, mover o Teu trono, Senhor Nesta noite, para a glória e louvor do Seu nome Amém Amém, queridos? Vamos, fica de pé, queridos, amém, amém? Passar para o nosso pastor, irmão José Estar na frente do amor Desse trabalho, nesta noite Até que o nosso pastor chegue Amém, queridos? Amém Pai, Senhor, meus irmãos Amém Mais uma vez estamos aqui Como Jesus ordenou Para relembrar a Sua morte Até que Ele vem Mas nós não lembramos De Jesus somente hoje Mas Ele é o centro da nossa vida Amém? Quero chamar aqui a Eliude Eliude Você pode louvar o Senhor com dois hinos da arpa E depois do louvor da Eliude Nós faremos a leitura de você, amém? Marca Meus salvos e irmãs, sua paz, o Senhor Amém Vamos adorando o Senhor Descobrida de número 192 Pelo sangue Aleluia Um, lado e dois Simão, já acharam? Vamos louvar, adorar todos juntos Da melhor de nós para o Senhor nesta noite Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus Amém? Amém? O salve é o campeão No salve do Senhor Pelo sangue Pois compreendo o valor do calvário Eu vivi na perdição, mas achei a salvação Pela grande redenção do calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue, carvesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus, o calvário És um grande pecador, eis aqui teu salvador Rema-do, bom pecador, o calvário O Cordeiro Divinal Padeceu na cruz do mal E oferece graça a dar no calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue, carvesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue de Jesus, o calvário Aleluia 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 Jesus Vamos louvar o quinto de novembro 432 Consagrado ao Senhor Glória seja dada a teu nome Jesus Aleluia Aleluia Consagrado ao Senhor Aleluia Consagrado ao Senhor Voice-se Minha vida for a paz do Senhor Uma paz sempre sim Que Deus pede sua mente e pão Onde os santos possam ir Numa eterna nação Minha voz me faça ouvir A minha alma a passar o valor Volteu sangue puro, carnesim Minha vida for a paz do Senhor Uma paz sempre sim Seja o meu revojar Consagra o meu amor Que Deus está no seu mar Valente só no teu amor A minha alma a passar o valor Volteu sangue puro, carnesim Minha vida for a paz do Senhor Tua paz sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Paz no teu com Salvador Hoje a vida no meu ser Enche-me o teu terror A minha alma da Salvador Monta o sangue puro, carne em mim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Ao teus pés, o Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma da Salvador Monta o sangue puro, carne em mim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Música 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 Música